Amiga, amigo ouvinte, que cada dia de sua vida seja vivido em comunhão com Jesus, que nos conduz pelo caminho do Pai. No Evangelho de hoje, Lucas capítulo 7, versículos de 31 a 35, diante das multidões, Jesus, depois de exaltar João Batista como o maior profeta, apresenta uma parábola dirigida aos chefes religiosos de Israel. Jesus diz, Ao mencionar os homens desta geração, Jesus está se referindo à classe religiosa dirigente de Israel com seu coração. Na parábola, um grupo de crianças tenta se comunicar com outro grupo, com brincadeiras de alegria ou de tristeza, porém o outro grupo o rejeita. Jesus explica, João Batista faz o seu anúncio da conversão de maneira austera, como uma seta, porém dizem que tem um demônio. O próprio Jesus, por sua vez, no seu anúncio do reino, apresenta-se simples e comum no meio do povo, dos pecadores e publicanos, e é chamado de comilão e beberrão. Na realidade, os chefes religiosos tentam desacreditar João Batista e Jesus, difamando-os porque temem suas mensagens que vêm ameaçar o seu poder fundado na opressão e na injustiça, acobertado por uma imagem distorcida de Deus. Porém, os pobres, pecadores e excluídos, que não são escravos da riqueza e do poder, acolhem João Batista e Jesus. Ao longo da história, os discípulos, nas comunidades, fiéis e comprometidos com o reino, continuam a reconhecer a sabedoria de Deus, pela maravilha de suas obras, na encarnação redentora. Em Jesus, Deus nos revela que a humanidade por Ele criada é chamada a participar da própria vida divina, em plena e eterna felicidade. Com gratidão, saibamos reconhecer a presença do amor de Deus em nossa vida e em tudo que nos cerca, tornando-nos, nós próprios, testemunhas deste amor. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A Bíblia é a luz que ilumina a nossa vida. E a trilha sonora para o seu dia a dia está na playlist A Bíblia, sua fonte de luz. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor. Cuidou de mim e me amou. E de calor me envolveu. Ouça agora mesmo a playlist disponível nos perfis da Paulinas Comep, nas plataformas digitais.